Música É Yolanda Silva do Nascimento, mora em Frutal, Minas Gerais. Eu estava no sítio do meu marido com o maior problema do mundo com água. Porque você sabe que água é tudo, né? E estava sem água para casa e para os coxos, para o gado. E eu desorientada com aquilo, né? Pião olhando para lá, para cá, não conseguia nada. Aí eu sentei e pensei, pensei no Divino Pai Eterno e pedi para ele que se ele conseguisse que viesse água para mim, para minha casa, para o gado, que eu triplicava a minha contribuição. Então, quando foi ontem, o pião telefonou que a caixa estava cheia, o coxo estava cheio. Aí eu fui na lotérica e tripliquei a minha contribuição que eu faço todo mês. Música 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 Música